Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos arroba paulorrobertomaciel, maciel7919 inscreva-se, dê o seu like e compartilhe para que nós aumentemos a nossa rede de amizade e também consigamos salvar almas é a nossa meta, salvar almas por isso transmitimos a palavra de Deus para vocês liturgia referente a quarta-feira, dia 15 de novembro de 2023 32ª semana do tempo comum, a cor dos paramentos litúrgicos é verde conforme eu estou simbolizando aqui no rito da celebração temos a missa escolha ofício do dia da quarta semana ou então se não for a missa comum pode ser a missa de Santo Alberto Magno bispo e doutor da igreja aí a memória é facultativa e a cor é branca antífona da entrada Chegue até vós a minha súplica inclinai vosso ouvido a minha prece Salmo 87 versículo 3º vamos agora a oração do dia coloque sua intenção Deus de poder e misericórdia afastai de nós todo obstáculo para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo assim seja primeira leitura leitura do livro da sabedoria capítulo 6º versículos do 1º ao 11 escutai ó reis e compreendei instruí-vos governadores dos confins da terra prestai atenção vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número dos vossos súditos pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo é ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções apesar de estar a serviço do seu reino não julgastes com retidão nem observastes a lei nem procedestes conforme a vontade de Deus por isso ele cairá de repente sobre vós de modo terrível porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos o pequeno pode ser perdoado por misericórdia mas os poderosos serão examinados com poder o Senhor de todos não recuará diante de ninguém nem se deixará impressionar pela grandeza porque o pequeno e o grande foi ele quem os fez e a sua providência é a mesma para com todos mas para os poderosos o julgamento será severo a vós pois governantes dirigem-se as minhas palavras para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar os que observam fielmente as coisas santas serão justificados e os que as aprenderam vão encontrar sua defesa portanto desejai ardentemente minhas palavras amaias julgai a terra repitamos levantai-vos ó Senhor julgai a terra fazei justiça aos indefesos e aos órfãos ao pobre e ao humilde absolvei libertai o oprimido infeliz da mão dos opressores arrancai-os levantai-vos ó Senhor julgai a terra eu disse ó juízes vós sois deuses sois filhos todos vós do Deus Altíssimo e contudo como homens morrereis caireis como qualquer dos poderosos levantai-vos ó Senhor julgai a terra repitamos levantai-vos ó Senhor julgai a terra agora vamos aclamar o Santo Evangelho com o trecho da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses a primeira capítulo 5 versículo 18 depois vamos proclamar o Evangelho Lucas 17 versículos do 11 ao 19 Aleluia 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 em tudo dai graças pois esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo o Senhor Aleluia 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 O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós Senhor pelo sinal da Santa Cruz Libra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos naquele tempo aconteceu que caminhando para Jerusalém Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia quando estava para entrar num povoado dez leprosos foram ao seu encontro pararam a distância e gritaram Jesus Mestre tem compaixão de nós ao vê-los Jesus disse e de apresentar-vos aos sacerdotes enquanto caminhavam aconteceu que ficaram curados um deles ao perceber que estava curado voltou glorificando a Deus em alta voz atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu e este era um samaritano então Jesus lhe perguntou não foram dez os curados e os outros nove onde estão não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro e disse-lhe levanta-te e vai tua fé te salvou palavra da salvação glória a vós Senhor pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos vamos a reflexão dessa palavra Lucas 17 versículos do 11 ao 19 aqui no livro Palavra e Vida 2013 diz o seguinte a questão no evangelho de hoje não está na cura mas sim em nossa capacidade de voltar e agradecer dez foram os curados mas somente um voltou para render graças e curiosamente nesse momento Jesus diz tua fé te salvou dar graças tem algo a ver com a salvação é que a salvação é fundamentalmente uma atitude de alguém que tem fé em Deus e toma a iniciativa contudo para o discípulo a questão não é cumprir uma exigência obrigatória mas viver uma relação de amor podemos deixar de render graças a aquele que nos amou e curou com tanto amor vamos agora a reflexão de Antônio Carlos Santini liderança da comunidade católica nova aliança e-mail santini arroba nova alianca ponto com ponto br o título do seu comentário é onde estão os nove Lucas 17 versículos do 11 ao 19 é de onde ele se baseia para refletir em apenas nove versículos um amplo panorama sobre a realidade humana na porta da aldeia de fronteira dez leprosos marginalizados definitivamente impedidos de participar da vida social como tantos marginais de nosso tempo vendo a passagem da multidão em torno de Jesus cuja fama de terapeuta já havia chegado até eles clamam de longe mas não ousam se aproximar como tantos infelizes do nosso século tomados de uma doença incurável naquela época os dez leprosos não tem a quem recorrer como tantos enfermos no Brasil os quais os serviços de saúde se declaram sem condições de ajudar necessidade e indiferença doença e marginalização a quem recorrerá o pobre neste evangelho os pobres leprosos recorrem a Jesus à espera da esmola da saúde o verbo que eles utilizam eleison é da mesma família que a palavra esmola elemosin associada ao termo misericórdia inseparável em grego do substantivo elion o azeite exatamente o óleo de oliva utilizado para amenizar as feridas da carne humana os leprosos não pedem por justiça mas pedem um acerto de contas não alegam nenhum mérito pessoal apenas clamam por compaixão afinal esta é a condição da realidade humana a miséria exatamente aquela miséria que faz cócegas na misericórdia e puxa o gatilho do dom a reação de Jesus não parece muito emocionada antes alguém diria que foi algo burocrática pois apenas os enviou aos sacerdotes do templo legalmente encarregados de examinar uma pessoa e declarar sua pureza ritual no caso de um leproso um atestado de saúde eles obedecem e nós modernos já nos espantamos com sua prontidão o que os move fé esperança apostam na última tábua de salvação não importa eles se põem a caminho e logo se percebem curados sem as marcas do seu mal o que fazer agora ora curado vou cuidar da vida há trabalhos a fazer uma família recuperar novas expectativas assim fazem os nove judeus um deles no entanto o único samaritano entre os dez vai agir diferente refaz o seu caminho e volta para Jesus prostrando-se a seus pés neste gesto que só se realiza diante de Deus Jesus a perguntar onde estão os outros nove pois além da fé e da esperança quanto bem nos faria a gratidão irmãos e irmãs orais sem cessar cantai ao senhor um cântico de gratidão salmo 147 versículo 7 vamos agora aos santos do dia 15 de novembro é dia de santo alberto magno bispo e doutor da igreja dominicano nascido em 1206 na baviera foi professor do grande são tomás de aquino segundo o endereço telemático vaticanil alberto nasceu na alemanha por volta de 1200 no seio de uma família de condes bolstad ao crescer foi enviado para estudar na cidade de pádua que tinha excelência em artes liberais mas também foi para bolonha em veneza como jovem estudante era realmente brilhante mas quando foi chamado para aprofundar o estudo de teologia em colônia encontrou muitas dificuldades a ponto de vacilar na fé sua salvação foi grande a grande devoção que nutria pela virgem que nunca o abandonou na itália alberto conheceu os padres dominicanos a ordem dos pregadores e percebeu que era aquela sua estrada recebeu o hábito religioso das mãos do beato jordano da saxônia sucessor imediato de são domingos assim foi enviado primeiro a colônia depois a paris onde por alguns anos ocupou a cátedra de teologia e também conheceu seu aluno mais talentoso tomás de aquino que o levou consigo quando a ordem o enviou novamente a colônia para dar início ao estudo teológico o ensino foi a maior paixão de alberto depois daquela pelo senhor em colônia junto com tomás conseguiu fazer grandes coisas tanto que recebeu o apelido de magno isto é grande ambos empreenderam o ambicioso projeto de comentar a obra de dionísio o aeropagita e os escritos de aristóteles sobre filosofia natural desta forma alberto conseguiu descobrir o ponto de encontro entre os dois grandes estudiosos da antiguidade sobre a doutrina da alma colocada por deus na obscuridade do ser humano ela se expressa no conhecimento e precisamente nesta atividade complexa e maravilhosa revela a sua natureza e a sua origem divina com esta síntese entre a sabedoria dos santos o conhecimento humano e a ciência da natureza alberto deu um profundo impulso a orientação mística da ordem a qual pertencia confiando a pesquisa filosófico teológica ao fiel tomás no capítulo geral dos dominicanos que se realizou em valencianes em 1250 alberto elaborou com tomás normas para a direção dos estudos e a determinação do sistema de méritos no âmbito da ordem por isso quatro anos depois deixou o ensino e foi promovido como provincial na alemanha com este cargo em 1256 foi a roma para defender os direitos da santa sé e dos religiosos mendicantes no consistório de anaine o pontífice ficou tão impressionado com ele que o mandou ficar na cidade e a retomar o ensino que tanto amava atribuindo-lhe uma cátedra na universidade pontifícia por sua surpresa em 1260 o papa nomeou Alberto novo bispo de Regensburg ao voltar a sua pátria o santo empenhou-se com assiduidade para fortalecer a paz entre os povos em 1240 em 1274 o papa Gregório X convidou-o novamente a participar do segundo concílio de Lyon mas no caminho de volta recebeu uma notícia que jamais queria receber o falecimento de Tomás um duro golpe para Alberto que o amava como um filho sobre o qual teve apenas a força de comentar a luz da igreja se apagou por isso começou a pedir com insistência ao Urbano IV para isentá-lo do cargo pastoral e se retirar para a colônia e o papa lhe permitiu continuando a escrever e rezar Alberto faleceu em 15 de novembro de 1280 Pio XI o canonizou em 1931 e o proclamou doutor de igreja 10 anos depois Pio XII o declarou padroeiro dos cultores de ciências naturais Santo do dia 15 de novembro São Desidério o bispo faleceu em 655 construiu muitas igrejas mosteiros e edifícios de utilidade pública na sua diocese de Caorce na França não descuidando entretanto de tornar as almas verdadeiros templos de Cristo São Desidério rogai por nós Santo do dia 15 de novembro São Leopoldo faleceu em 1136 Príncipe austríaco cognominado o piedoso Leopoldo é venerado como patrono da Áustria Santo do dia 15 de novembro São José Pinateli sacerdote faleceu em 1811 José Pinateli foi um dos restauradores da Companhia de Jesus na Espanha após a supressão em 1773 insigne pela caridade humildade e integridade de costumes Santo do dia 15 de novembro São José Mikasa Balikudembe mártir faleceu em 1885 foi prefeito do palácio real em Mengo Uganda na África José Mikasa Balikudembe após receber o batismo converteu muitos jovens a Cristo e os protegeu do rei Moenga por este motivo aos 25 anos foi degolado por ordem real Santo do dia 15 de novembro São Rafael de São José Kalinowski presbítero ou seja padre sacerdote faleceu em 1907 recuperada a liberdade após muitos anos de trabalhos forçados na Sibéria ingressou na ordem carmelita em Wadovis na Polônia Santa do dia 15 de novembro Beata Lúcia Brocadelli religiosa faleceu em 1544 tanto na vida matrimonial quanto na ordem terceira de São Domingos teve de suportar com paciência muitos sofrimentos e humilhações morreu no mosteiro por ela fundada em Ferrara na Itália Santo do dia 15 de novembro Beata Caio Coreano Mártir faleceu em 1624 por confessar a fé em Cristo Caio Coreano foi condenado a fogueira isto aconteceu em Nagasaki no Japão Santa do dia 15 de novembro Beata Maria da Paixão de Chapotin de Neville virgem faleceu em 1904 Maria da Paixão fundou a congregação das irmãs franciscanas missionárias empenhada especialmente em melhorar as condições da mulher em terras de missão Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês El Shaddai significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja católica diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando pedimos algo se não ou espere a que for melhor ele nos dará afinal é o nosso pai e é o pai celestial é o divino pai eterno é o pai das misericórdias um não muitas vezes dado pelo pai é a melhor coisa para o filho e agora do aramaico eu clamo Maranatá como dizemos nós católicos ou Maranatá como dizem nossos irmãos separados os evangélicos ou protestantes não importa a pronúncia o significado é o mesmo vinde Senhor Jesus um dia ele voltará e será o juízo final quem nesta terra reconheceu que Jesus é Deus que humanou-se sofreu morreu ressuscitou ascendeu ao céu por nós vai continuar com Deus na vida eterna quem quem não reconhecer pela sua espontânea decisão irá para a tormenta eterna é uma decisão pessoal eu quero estar com Jesus com Deus Pai e Deus Espírito Santo na eternidade perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos espirituais pecados do pensamento palavras atos omissões e me dê a vida eterna meu Jesus eu quero a vida eterna convosco acesse arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19 opi